Sou carinho, perfeito, eu sou assim Mas sei que nunca mais vão te vir A todo instante sinto a tua mão Se é a tua mão que me sustenta A tua mão que me acalenta A tua mão que me protege E me entende igual É a tua mão que me faz A tua mão que me encampar A tua mão que me levanta E me faz ficar de pé A tua mão A tua mão Eu sinto ela constante A me segurar A tua mão A tua mão Eu sinto ela constante A me matar Diga comigo nessa carta Ó Deus Cante Ó Deus Sou carinho, perfeito, eu sou assim Sou carinho, perfeito, eu sou assim Mas sei que nunca mais vão te vir Mas sei que nunca mais vão te vir A toda instante sinto a tua mão Eu 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 sinto a tua mão A sua mão Eu sinto a tua mão Eu sinto a tuaując Abra o seu ar Abra a mão Abra a mão Descubra a dor de frente Abra o palco Você que vai intimidar com alguém perto de você Cante pra essa pessoa aqui na baratéia Amor de Deus Ele tem que sustentar Amor de Deus Ele tem que sustentar Amor de Deus Ele tem que sustentar Que tem que sustentar Seja a mãe de Deus E o poder de você Cante a mão de Deus Não pedem a fronte De uma planta de limão Estreta sobre ele O mal consegue Abra o palco Abra o palco Amor de Deus Ele tem que sustentar Amor de Deus 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 Tchau, tchau.